Muita atividade que eu mando e o zumbido pra aliviar Essa é o checkmate, essa é o checkmate Amor é só de mãe, amor é só de mãe Pega a visão, pega a visão Amor sincero, puro e verdadeiro Aquele amor que eu quero o tempo inteiro Minha aninha, eu te amo acima de tudo E por você, vou até o fim do mundo Uns tempos atrás contigo eu só andava errado Mas mesmo assim você estava do meu lado Me abraçou e me consolou E como sempre, me orientou Obrigado mãe, por você eu vou até o fim Sei que a senhora faria o mesmo comigo Eu peço a Deus em minha adoração Que Ele sempre me dê proteção Mas se eu precisar e me sentir só Sei que sua senhora vai tá junto na pior Mas se eu precisar e me sentir só Sei que sua senhora vai tá junto na pior Sei que sua senhora vai tá junto na pior Oh mãe, vê se não chora eu te peço perdão de novo Porque a vida me mostrou um outro mundo Eu sei que é foda, essa minha pistola troca A mochila cheia de bomba e essa bala no cartucho Mãe, conscientemente mulher invade minha mente Mas fica tranquila porque eu não sou delinquente Mãe, entorpecente eu uso sim e eu assumo Pra não mentir pra senhora é maconha e lançar perfume Mãe, hoje eu queria dar orgulho pra senhora Tipo, ser jogador brilhando em times da Europa Mãe, eu fiz um teste e precisava de prana Quem dera mais um Neymar brilhando lá no Barcelona Mãe, oh mãe Vê se não chora eu te peço perdão de novo Porque a vida me mostrou um outro mundo Eu sei que é foda, essa minha pistola troca A mochila cheia de bomba e essa bala no cartucho Mãe, conscientemente mulher invade minha mente Mas fica tranquila porque eu não sou delinquente Mãe, entorpecente eu uso sim e eu assumo Pra não mentir pra senhora é maconha e lançar perfume Mãe, hoje eu queria dar orgulho pra senhora Tipo, ser jogador brilhando em times da Europa Mãe, eu fiz uns testes e precisava de prana Quem dera mais um Neymar brilhando lá no Barcelona Mãe, oh mãe Mãe, oh lá 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 Mãe, oh mãe É dentro de casa que a nossa mãe Quem quer ver o bem da gente, quero um filho honesto e inteligente Que na frente possa se assorgulhar Que saia dali, sem muitas mágoas e só com alegria Que vire um bom homem e pai de família Mas na favela essa é a missão difícil Tu sabe por que, nadar na favela conquistado é fácil É bem ralado, trabalhado com dinheiro suado Ainda tem uns vacilão que quer te botar lá embaixo Tu continua ali, tentando controlar uma suposta rebeldia Aflito e com medo de magoar a família É foda porque o dinheiro que banca a alegria Tu fica tranquilão, o inimigo vem e te atenta meu irmão Você com a mente fraca, vai lá e mete a mão É só questão de tempo pra tu cair na prisão Isso que eu tô dizendo, é só atrás das grades que tu vê o sofrimento Ali que a saudade aos poucos vai te moendo Que bate um desgosto e um grande arrependimento Mãe parei de traficar Olha o que o menino diz Escuta seu filho cantar Eu quero te fazer feliz Recuperar esse tempo perdido Que eu botei a perder Aqui eu aprendi o amor E quero dar orgulho em você Muita atividade com o Johan Youtube O YouTube da faculdade